A estratégia das três corridas, e eu vou explicar pra vocês exatamente como que essa estratégia das três corridas interfere aí nos seus ganhos, beleza? Bora pro vídeo, hein? Fala, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Driver Calculista, e se você não está inscrito, já se inscreva agora, ative as notificações pra receber os próximos vídeos, e depois volta lá nos anteriores, cara, pra ver todo o conteúdo, que tem muito conteúdo bacana, tenho certeza que você vai sair ganhando mais, vai melhorar muito o seu ganho aí, tá? Vamos lá, estratégia das três corridas, como é que funciona isso? Felipe, vamos lá. Todo motorista precisa dessa dica, tá? Ele precisa pensar nisso, inconscientemente alguns pensam, mas muitos não aplicam isso de verdade, não pensam isso com clareza, tá? Vamos lá. Muitos motoristas pensam somente na corrida que ele vai fazer, né? Ou na corrida que ele está fazendo. Ele vê a corrida tocando ali e fala, nossa, legal, vou ganhar 60 reais a hora nessa corrida, ah, vou ganhar quase 2 reais o quilômetro nessa corrida. Não tem esse comentário que a galera fala? 2 reais o KM e 1 real por minuto. E fica nisso. Só que a pessoa esquece que ela precisa considerar, não só o tempo da corrida e a distância pra buscar, ela precisa considerar também quanto tempo vai levar pra tocar a próxima corrida, se o local de destino é inseguro, ela precisa considerar também a distância média que pode tocar a outra corrida e se tem possibilidade da próxima corrida levar para uma área melhor, se aquela corrida, se aquele destino já não for bom. E aí, esquecendo disso, a pessoa para no lugar ruim e aí fica muito tempo parado, aquela corrida que deu 60 reais a hora vai começar a baixar pra 40, 30, porque o seu ganho por tempo está baixando porque você não está rodando, certo? Não está ganhando, aliás, né? E o seu ganho por KM vai ser prejudicado, porque você está rodando vazio, se deslocando pra procurar outras corridas, tá? Então tem que ter muita atenção nisso daí. Então o que você deve focar quando aceitar uma corrida? Ver se ela não está muito longe de você, ver se de repente não tem um trânsito demasiadamente alto, porque isso interfere também, tá? Mas se você já estiver numa área com trânsito, escolha a melhor corrida naquele momento, tá? E a outra coisa é verificar qual é o destino daquela corrida. Se aquele destino é bom pra você pegar uma outra corrida. O que é destino bom? O destino bom é aquele local que é seguro, aquele local que as corridas tocam próximo de você e que toca normalmente mais rápido também. E aí vai facilitar pra você ficar menos tempo parado e perder menos quilômetros vazio do seu carro. Aí você pega a próxima corrida e também vai pra um lugar que também acontece a mesma coisa. E aí você precisa também considerar lugares que normalmente tocam corridas pra outros lugares que também tocam corridas pra outros lugares e assim por diante. Aí você vira um ciclo vicioso, tá certo? Fazendo isso, pensando já nas próximas corridas, você consegue melhorar todo o seu dia. Não adianta eu, por exemplo, a meia-noite pegar uma corrida pra perto de Congonhas ou pra Congonhas e não ter viagem voltando pra lá. Voltando de lá. Não adianta eu pegar uma corrida, por exemplo, pra... Eu estou no Itaemibi e quero voltar pra casa. Não adianta eu pegar uma corrida pra Itaquera porque de lá a chance de conseguir um retorno rápido e prático é muito ruim. É melhor pegar viagens menores aqui na região. Em alguns horários vai ser melhor. Eu me afastar do centro porque está fraco e na segunda viagem me manter lá e na terceira voltar. Percebeu? Isso sem destino, galera. Sem destino você consegue fazer isso, tá? É claro que vai haver em alguns momentos em que você vai precisar recusar. Se você tiver a categoria Comfort, isso vai te ajudar. Se você tiver o Black, vai ajudar mais ainda porque normalmente não toca viagem pra tantos lugares ruins, tá? Mas no X, aliás, também é possível fazer isso, tá? Lembrando que eu sempre indico não usar macetes, tá? Não ficar fazendo negócio de Deus de Deus. Não ficar virando a tela. Porque muita gente me pergunta se eu fico fazendo isso. Eu falo que não. Falo que procuro trabalhar da maneira correta. Procuro fazer o certo porque o certo ele continua certo mesmo que ninguém faça o errado e continua errado mesmo que todo mundo faça o errado, tá certo? Então é isso, tá? É isso. Pegou a dica? Use isso. Pense nas três corridas, não só na que você está fazendo, tá? Isso é uma estratégia muito usada no xadrez. Aquele jogo de xadrez. Peão, rei, rainha. Você não pode pensar só na próxima jogada. Você tem que estar três jogadas à frente. E depois, ao longo do tempo, você já vai começando quatro corridas na frente, depois cinco corridas, seis corridas e assim por diante. É lógico que sem destino infinito, sem ferramentas de destino que possibilitem escolher para onde vai, você fica um pouco mais limitado. Mas isso vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Beleza? Então valeu. Até a próxima dica. E se inscreve aí. Se você não se inscreveu, tem que se inscrever. Beleza? Porque daí você ajuda o alcance do canal a ficar cada vez maior e ter mais pessoas assistindo. E aí com mais pessoas assistindo, mais gente aprende. E mais gente aprendendo. Melhor os ganhos dos motoristas. E quanto melhor os ganhos dos motoristas, melhor para todo mundo. Todo mundo ganha dinheiro. E a economia roda. Valeu. Forte abraço. Forte abraço. Até a próxima.